Agora olha só esse flagrante, gente, não dá pra acreditar nas imagens. Um rapaz entregou drogas a um adolescente que tinha acabado de sair de uma audiência com um juiz no fórum aqui de Divinópolis. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança e eles acabaram enquadrados. Presta atenção na cara de pau e na ousadia da turma. O adolescente de camisa branca sai da audiência algemado e vai direto a outro menor que está de capacete nos braços. Segundo o Ministério Público, ele pega maconha com o colega. Nem a presença do pai do adolescente apreendido e do agente do Centro Socioeducativo inibiu a ação. Acabou de ser ouvido ao ser retirado da sala de audiência. Várias pessoas do lado de fora, familiares e tal, um deles o abordou simulando um cumprimento e nesse cumprimento passou pra ele droga. O agente que acompanhava o menor preso visualizou a situação, identificou a droga. Os dois que repassaram a droga no primeiro momento fugiram, mas foram identificados pelo circuito interno e a Polícia Militar quase que de imediato fez a prisão dos dois. De acordo com o Ministério Público, foi a primeira vez que uma ocorrência como esta foi registrada dentro do fórum da cidade. Uma atitude dessa é uma grande burrice, porque dentro do fórum nós temos câmeras em todos os locais, todos os corredores, entrada, garagem, etc. É uma burrice, é o cúmulo da cara de pau, não tem outra explicação. Rodrigo, volta as imagens pra mim, vocês vão ver o momento em que esse rapaz, olha só gente, o agente tá aqui, o agente do sistema prisional tá aqui e o pai do adolescente apreendido do lado. Ele não teve medo, ele não teve vergonha de nada. Felizmente o agente tava atento e conseguiu perceber isso na hora, porque senão, né, essa droga poderia entrar dentro do Centro Socioeducativo. Complicado demais, é cara de pau e a ousadia que não tem tamanho, não tem limite. Dentro do fórum, depois de sair da audiência com o juiz, já tava lá porque tinha alguma coisa de errado. E ainda pega droga, gente, ainda leva droga pra lá, tá todo mundo errado, ainda bem que os três foram enquadrados, que o agente tava atento, que a polícia militar agiu rápido, isso não pode acontecer, né, é complicado demais. Tchau, gente.